O desemprego no Brasil caiu no trimestre que vai de junho a agosto, ficando em 8,9%. Os dados são da pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. A taxa de brasileiros sem emprego ficou em 8,9% no trimestre que vai de junho a agosto desse ano. Isso representa uma queda de 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho. A população desocupada no país foi de 9,7 milhões. É o menor nível registrado desde novembro de 2015. Já a quantidade de pessoas ocupadas chegou a 99 milhões e bateu o recorde da série histórica iniciada em 2012. Houve crescimento tanto de trabalhadores com e sem carteira e também vale ressaltar a expansão do rendimento médio dos trabalhadores em termos reais. No tocante à renda, ela atingiu 2.713 reais, que de fato mostra um certo alento, porque ela cresceu 3,1% em relação à última pesquisa. Então, isso já vinha demonstrando positivamente a melhoria do ambiente de trabalho. A pesquisa do IBGE mostra ainda que o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado ficou em 36 milhões, subindo 1,1% na comparação com o trimestre anterior. Ainda de acordo com o levantamento, as atividades que influenciaram na queda do desemprego em agosto no país foram o comércio, a administração pública e o setor de serviços. A retomada normal da economia faz com que esses setores realmente cresçam positivamente. Não tenha dúvida que isso é uma boa informação para os próximos meses mostrar essa estabilidade econômica e o crescimento que já estão projetando de 2,7% do PIB em 2022.